Pertinho da onde eu moro O quanto isto me aborrece Você deixado esse orgulho Que tanto me festece Meu coração fica triste No meu peito vai girar Pois saber que o meu amor Nunca foi correspondido Você parece gostar De me verem triste, sim Gosta de saber também Que por ti tenho sofrido Já não como, já não durmo, já não tenho mais pra ser Deus do dia em que te vi, não pude mais te esquecer Vou sofrendo conformado Pois nasci para sofrer Mas eu tenho uma esperança Que você vai me querer Caboclinha, eu te imploro, me tirar dessa aflição Deixa de lado este orgulho Não me faça ingratidão Não me deixa eu sofrer Neste mundo de ilusão Traga um pouco de alegria Pro meu bom de coração Não me deixa eu sofrer